Música Também nesta segunda-feira começaram as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni. Nesta etapa o MEC oferece vagas que não foram preenchidas nas duas primeiras chamadas e também na lista de espera. O prazo abriu hoje e encerra somente no dia 30 de setembro. Para quem ainda não está matriculado em uma instituição de ensino, o prazo é mais curto. Termina já no dia 16 de agosto. As bolsas remanescentes existem para preencher as vagas que não foram ocupadas nas duas chamadas do ProUni. E também na lista de espera. São casos em que os candidatos que foram selecionados acabaram não apresentando a documentação exigida. Ou os estudantes desistiram de participar do programa Universidade para Todos. Lembrando que o ProUni oferece bolsas de estudos parciais e integrais em universidades privadas de todo o Brasil. Para garantir a inscrição, os interessados devem acessar o endereço. ProUni remanescentes.mec.gov.br ProUni remanescentes.mec.gov.br ProUni remanescentes.mec.gov.br